Salve, salve, galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela presença de sempre. Hoje estamos aqui na versão 1.48 do Eurotruck Simulator 2. Estou trazendo para vocês a atualização oficial do Mapa Minas na versão 1.48, galera. Eu sei que vocês estão ansiosos, eu também fiquei muito ansioso, porque a SCS, além de ter trago a 47, ela já soltou essa 48 muito em cima, fez eu ficar numa correria para finalizar essa cidade, para estar entregando aqui para vocês a cidade de Pará de Minas e mais uma fazenda que vocês já vão ver já já. Mas antes eu preciso passar alguns recados para você que já é cliente do Mapa, tá? Se você já é cliente, meus queridos, entra lá na sua pasta mod, exclua o arquivo antigo, entre no site e faça lá o download dos arquivos do Mapa, que agora são três arquivos, tá, galera? Mas por que são três arquivos? Nós dividimos aí o arquivo do Mapa em dois, tá? Para ficar mais fácil de você fazer o download. E agora também nós colocamos o complemento de DLC separado. Caso você tenha todas as DLC, você não precisa desse complemento. Se você não tem as DLCs de mapa, você tem que fazer o download do complemento DLC, tá? Eu fiz um tutorial explicando como que instala o mapa agora a partir da versão .48, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você ir lá e conferir caso você tenha alguma dúvida, beleza? Vamos falar então um pouco do Mapa Minas, né? A versão .48, o que que veio de novo? Vamos primeiro, galera, abrir o mapa que eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês. Se você já tem o mapa, né? Você já é cliente, você já conhece todas essas estradas. Cidade Formiga, Paim, Zarcos, Bambuí, Lagoa da Prata, Santo Antônio do Monte, Bom Despacho, Nova Serrana. E você conhecia até esse trecho aqui de Nova Serrana. E agora, na versão .48, você vai receber todo esse trecho aqui até Pará de Minas. E também mais uma cidade, Brejo Alegre, onde eu já fiz lives mostrando esses trechos para vocês, tá? Mas eu sei que o pessoal vai se perguntar, mas é a cidade de Itaúna, Ronaldão? Por que que ela não veio? Ela não ia vir também? Sim, ia vir, galera. Só que como saiu a versão .48 muito em cima da .47, eu resolvi liberar para vocês Pará de Minas e Brejo Alegre, que é a nova fazenda. Mas não se preocupe, pois já estamos terminando, estamos trabalhando na cidade de Itaúna. E em breve você vai receber mais uma atualização, mais uma cidade dentro do mapa Minas. O mapa não para de crescer, né, galera? Vocês sabem que eu estou trabalhando em constante aí, junto com o modelador, o Robertão, para fazer o melhor para vocês aqui dentro do mapa Minas. Então, fique tranquilo. Se você não é cliente do mapa, quer comprar, tem playlist aqui no canal, tem a página do Facebook, tem o site aqui na descrição, para você tirar todas as suas dúvidas e saber tudo mais sobre o mapa Minas. Então, na versão .48, além da fazenda Brejo Alegre, você vai ter aqui a cidade de Pará de Minas, que é essa cidade que eu estou mostrando aqui para vocês, que está top. Vamos percorrer aqui um pouco, galera, na cidade já já, mas eu preciso dar mais algumas informações para vocês. Vocês estão vendo ali no fundo a rodoviária, né? Quem conhece o mapa já sabe que dentro do mapa tem as cargas de passageiros, né, galera? Você só coloca seu ônibus, vai na rodoviária e você pode viajar aí de ônibus de uma cidade para outra, né? Conhecer as rodoviárias das cidades presentes aqui dentro do mapa. Lembrando que essas rodoviárias são reais, elas são iguais às rodoviárias das cidades, certo? Então, se você gosta de rodar de ônibus e quer um mapa onde você vai poder conhecer rodoviárias reais, mapa Minas, você vai ter essa opção também. Só que mais uma opção, mais uma novidade nessa versão .48, para a galera que gosta de acelerar com os caminhãozinhos carga rígida, né, galera? O chassi rígido aí, galera que gosta de ir para o SEASA, fazer aquela correria dentro do mapa Minas Gerais, agora você tem também as cargas invisíveis, né? Você não precisa fazer mais nada, além de colocar o seu caminhão chassi rígido e ir nas empresas pegar a sua carga invisível. Vou mostrar aqui para vocês, no menu do jogo, quando você tiver com o seu caminhão chassi rígido, você vai vir aqui em mercado de trabalho e em mercado de fretes e você vai ver que vai ter umas cargas diferentes. Aqui nós temos as cargas normais das empresas, as cargas das rodoviárias, né, como vocês podem ver aqui, todas as cargas do mapa. E aqui embaixo, galera, vocês vão ver, ó, essas cargas invisíveis já estão funcionando, já fiz lives aqui testando tudo certo para vocês. É se você pegar o seu caminhão chassi rígido e ir, por exemplo, no Sedex e fazer aquela viagem de um correio para o outro. Caso você tenha aí, né, um caminhãozinho com a carroceria, quer fazer aquela viagem na fazenda, você vai aqui na fazenda Brejo Alegre e pega lá uma carga de milho e leva lá para a Copa Café em Bambuí. Muito bacana. Adicionamos agora também as cargas invisíveis dentro do mapa Minas Gerais. Então, o mapa tem as cargas nas empresas, onde você carrega aí com reboques cargas rígidas, baú carga seca, baú refrigerado, boiadeira. Você tem aí também cargas de tratores para você carregar nas pranchas. Você tem, galera, as rodoviárias para você poder rodar com ônibus e você tem agora as cargas invisíveis para você poder rodar com os caminhões, chassi rígidos, tudo dentro do mapa, né, meus queridos? Isso facilita muito a sua vida, pois não precisa ficar baixando mods por aí, ok? Mais novidades chegando aqui no mapa Minas. Vou falar para vocês, enquanto eu vou mostrando aqui, ó, cidade de Pará de Minas, tá? No trânsito, galera, nós adicionamos mais alguns caminhões brasileiros, nós reformulamos todo o trânsito, nós reformulamos todos esses ônibus que estão parados nas rodoviárias e também adicionamos motos brasileiras no mapa Minas, meus queridos. Vocês vão encontrar por aí a Hornet 600 cilindradas, vocês vão encontrar aí a XRE 300, a Bross A160 e também a 150 do iFood. Essas motos nós adicionamos para que você possa ter uma imersão um pouco maior e nós vamos adicionar mais aos poucos. Assim como nós fizemos com os caminhões, com os carros brasileiros, olha só, a moto passando ali embaixo, vocês já estão vendo. Então, assim como as motos, os caminhões, né, galera, e os carros e os ônibus no tráfego, nós estamos sempre melhorando, ó. E já também, já colocamos, né, os reboques brasileiros na versão 1.47, os reboques das empresas, né, também colocamos os pitrens, ó, vocês estão vendo aqui reboques brasileiros com as skins das empresas, ó. A Hornet é tona passando aí. Por enquanto, o som dessas motos ainda é um som original, tá, galera, porque a gente está testando se der tudo certo. Se o pessoal não reclamar, nós vamos adicionar mais motos no tráfego para ficar show de bola. Beleza, meus queridos? Nós fizemos uma grande otimização em todas as cidades, tá, para que fique melhor aí, o mapa fique mais leve, para que você não tenha problemas de desempenho com o seu jogo. Lembrando, hein, galera, o Eurotrunk mudou muito, mano. Então, de uns tempos para cá, não é qualquer PC que está rodando mais nem o jogo original. Então, caso você esteja tendo dificuldades aí para rodar o Eurotrunk Simulator 2, aconselho que você faça um upgrade aí no seu PC, meus queridos, porque o jogo já está ficando um pouco pesado aí para algumas máquinas, beleza? Vocês estão vendo aqui a cidade dos Correios, vocês estão vendo aqui mais uma construção para você fazer entregas. Aqui nós temos, ó, na cidade de Pará de Minas, essa cerâmica aqui, galera, onde você pode vir carregar tijolos, tá, e você também pode trazer aqui madeiras. Olha só o tamanho dessa empresa, meus queridos. Olha aí. Grande demais. Mas aqui dentro, galera, você vai estacionar na baia, vai pegar ali o reboque, né, o granel, vai pegar o bitrem. E aqui você vai vir entregar também toras de madeira para o pessoal aqui queimar ali no forno e fazer aquele tijolinho maroto aí, top de linha, para você poder transportar aqui dentro do mapa Minas, ok? Cidade de Pará de Minas ficou muito top, mano. Mas eu vim seguindo aí algumas instruções do pessoal que mora por lá para que eles me passassem, né, várias coisas sobre a cidade para mim poder deixar o mais bacana possível e mais otimizada para que você possa jogar aí com ela no seu mapa Minas Gerais, beleza? Mais algumas coisas, galera, que eu preciso falar para vocês, tá? Aqui no mapa nós temos o trecho de Nova Serrana até Pará de Minas, que já é a 262. ela é toda duplicada, eu vou mostrar aqui para vocês um pedaço dela, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês, olha aí. Aqui até Nova Serrana, galera, tudo duplicado. Você tem aqui agora a Fazenda Brejo Alegre para você poder rodar também nessa nova atualização do mapa. Vou fazer um breve log aqui do que foi mudado. Tudo no mapa eu deixei aqui do lado para não me perder. Fomos adicionados aqui alguns modelos de caminhões ao tráfego brasileiro, adicionado algumas motos, mod de carga invisível, nova cidade de Pará de Minas, nova Fazenda Brejo Alegre, a rodoviária de Pará de Minas, né? As empresas reais lá da cidade de Pará de Minas, trecho da 262, melhorias no mod de passageiros, tá, galera? Que eu quero mostrar aqui para vocês. Por isso eu estou com um ônibus, ó. Eu vou parar aqui, por exemplo, na rodoviária, certo? Vamos dar aqui um CTRL F9. Vamos entrar aqui, ó, pegar um mod de passageiros, porque nós vamos mostrar aqui para vocês as alterações aqui no mod. Olha só, quando você parar aqui, galera, ó, além desse pessoal que está aqui, você tem agora, olha aí, funcionário da empresa, meus queridos. já com aqui a carta, né, a carta de carregamento, tudo certo para fazer aquela conferência. Então é só você parar aqui o ônibus, ó, e você vai poder carregar os seus passageiros e aqui vai ficar o funcionário, ó. Olha só que bacana nessa atualização .48. Beleza, galera? Nós usamos uma otimização completa em todas as cidades, tá? Nós melhoramos as skins dos ônibus das rodoviárias, nós melhoramos aí também todas... o tráfego, né, galera? Todo o trânsito, novos sons ambientes, nós ambientamos aí melhor as fazendas para que fique uma imersão mais bacana para você poder rodar dentro do mapa Minas, tá? Melhoramos aí as texturas das placas de trânsito, tá bom? O pessoal perguntou aí, né, pediu para a gente adicionar as placas de pare, né, que são aquelas placas hexagonais, né, galera? Isso aqui, ó, eu acho que é isso mesmo, né, mano? Hexagonais, essas placas de pare foram adicionadas. É... E eu acho, galera, que é só isso, mano. Eu vou trazer mais vídeos falando mais sobre a versão .48. Espero que vocês gostem dessa nova cidade, espero que vocês gostem da fazenda nova, e eu quero que vocês deixem depois nos comentários o feedback de vocês sobre essa nova atualização da 1.48 do Mapa Minas, beleza? Qualquer novidade eu postarei lá na página do Facebook e também aqui no canal do Ronaldão. Obrigado pela presença, forte abraço e eu fui!